Estamos apresentando o veículo mais moderno e econômico do Brasil. A mais avançada tecnologia de navegação. Maior espaço para bagagem, assentos mais largos e confortáveis, interior moderno, aconchegante, novos sistemas de ar-condicionado e iluminação. Exclusivas turbinas de E, mais potentes, econômicas e silenciosas. Maior autonomia, quase 10 mil quilômetros com um tanque. Quase 60% a mais do que o modelo anterior. Venha conhecer de perto um dos seis novos Boeing 767-200 Extended Range da Varig. 767-200 Extended Range da Varig, o veículo do ano. Passe num revendedor autorizado e faça já sua reserva. Tchau. Tchau.